Em Brasília, Johnny Walker foi dominado por Nikita Krylov, 13º do ranking, na categoria até 93kg. Isso porque, além de não conseguir parar as quedas e o jogo de grade do ucraniano, o brasileiro ainda morreu no gás no segundo round. Em bate-papo com o combate.com, nada de lamentações. O brasileiro fez o seguinte balanço sobre a sua atuação, abre aspas. Estou feliz, lutei 3 rounds. No maior evento do mundo, do nível do UFC, lutar os 3 rounds me evolui como um atleta. Revelou muitos buracos no meu jogo. Por isso, estou grato por ter me mostrado no que preciso trabalhar. Então, de volta à fila. Meu sonho é o mesmo. Estou ainda mais focado. Não venci, mas aprendi. Não sei o que aconteceu, senti muito gás, cansei. Mas dois entram e um sai vitorioso. Tenho que estar preparado para ganhar ou perder. Não estava aguentando fazer mais nada. Mas estava lá, lutando. Vomitei muito depois da luta. Passei mal. O Nikita botou muita pressão no wrestling, onde tenho que melhorar também. Melhorar a defesa. Até defendi um pouco das quedas. Não quero dar desculpas. Eu treino muito. Eu não saio para a balada. Faço dieta certo. No campo é da casa para academia e da academia para casa. Agora é voltar para academia e treinar mais. John Jones, que no passado tirou até foto em bom espírito com o brasileiro, aproveitou para tirar sarro nas redes sociais. Abre aspas. Se o Johnny Walker continuar lutando assim, vou deixar vocês terminarem essa frase para mim. Ou seja, só porque um dia algumas pessoas consideraram que o Walker fosse ser o cara para desafiá-lo, ele precisou dar um jab nesse momento de baixa do jovem. E esse caso mostra direitinho o quão territorialista e competitivo campeão pode ser. Porque o Johnny Walker não estava nem perto dele. Agora, voltando para os dois centavos do brasileiro, se eu dissesse que achei o discurso preocupante e cheio de conformismo, vocês tinham que me botar numa camisa de força. Porque vale lembrar, eu critiquei a fala pós-Core Anderson, quando o Johnny Walker trouxe toda a responsabilidade para si. Culpou a falta de agressividade pela derrota, ignorando a qualidade de um adversário mais experiente. Ou seja, eu não estaria dando saída para o cara. Ele nunca vai acertar sim, né? Se está dando desculpa, é arrogante. Se não dá desculpa, tem baixa autoestima. É por isso que nesse caso, acho sim, se trata de uma conclusão mais cerebral, mais sóbria do Johnny Walker. Que foi mais pelo caminho da humildade, do pé no chão. Entender que está no início da caminhada, tem margem para crescimento, reconhecer o mérito do adversário que treinou tanto quanto você, é fundamental para virar página, evoluir. A caminhada até o topo é e será cada vez mais gradual. Campeões do Ultimate com 20 e poucos anos, serão artigos de luxo no futuro. E se você não está desconfortável, insatisfeito, com fome de aprender, é fácil estagnar. É exatamente quando os caras se acham imbatíveis, os melhores do mundo, que tudo emana e depende deles, é que a queda acontece. E a postura do Johnny aqui é outra. Por isso, não vejo essa terra arrasada que muitos dizem por aí. Ele é jovem, fisicamente prendado, corajoso, ousado. Se com o tempo, o Firazahab conseguir fazê-lo entender seus conceitos de eficiência e pragmatismo, Walker pode sim se desenvolver. Agora, só chamo atenção para um detalhe. Se o Walker é dedicado, como ele disse que é, que vai da casa para a academia, da academia para casa e estava na ponta dos cascos, do ponto de vista físico, essa falta de gás tem uma outra justificativa. Porque simplesmente não é contrassenso um atleta de elite preparado da melhor forma possível morrer no gás. Por isso que sempre digo que o MMA é um jogo psicológico muito intenso. A ansiedade, a adrenalina, a pressão, o medo, entre outros sentimentos, podem drenar alguém muito competitivo de uma forma incrível. Proponho a vocês que façam o seguinte experimento. Treine em jiu-jitsu, por exemplo, que é arte marcial que eu treino, por alguns meses. Com o tempo, você naturalmente vai melhorar o seu condicionamento físico e o tempo de treino, de rola, que varia de 5 a 10 minutos, vai ficando fácil de cumprir. Agora, vá num campeonato competir na frente de família, amigos, da academia inteira e você vai ver que esse mesmo tempo vira uma eternidade para passar. E se esse é o caso do Johnny, pressão aqui é sinal de que ele não é tão frio, calmo e de boa quanto as suas entradas, danças e caretas sugerem. Se passar a imagem de que está se divertindo, quando na verdade não tá, tá muito apreensivo, for um mecanismo de defesa, talvez o Johnny tenha que promover algumas mudanças no mindset, na forma de abordar o esporte. Muitas vezes, não ser o refém de um personagem, de ter essa obrigação, é o melhor caminho, é libertador. Ainda mais nesse exato momento, vindo de duas derrotas consecutivas. É hora do senso de urgência bater e o marioca fazer o possível e o impossível para sair com a vitória, deixando de lado todo o floreio. O que eu quero dizer é que o Johnny Walker não precisa deixar de ser alegre dentro do octógono. Ele pode seguir sendo alegre, mas principalmente focado e eficiente nas suas ações. Acho que ele escolheu a academia certa, tá com um excelente treinador, que é o Fira Zahrabi, que entende muito da psicologia do MMA e tem potencial pra isso. Mas claro, acima de tudo depende de si mesmo, da sua percepção e da sua força de vontade. Como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Agora que a poeira abaixou um pouco, vocês confiam que o Johnny Walker pode fazer essa virada? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Meu último vídeo foi sobre a guerra que o UFC declarou pra tirar o UFC 249 do papel. Vocês conferem clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.